E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez galera, vou perguntar Essa vez aqui mais um videozinho Mais um episódio nosso querido Seirei né cara Com certeza mano, vamos lá pra mais um aí Aham, e dessa vez a gente tá vindo com O episódio A Noiva de Prata Né cara, episódio número 11 É, vamos lá E galera gente, a gente precisa de aquele likezinho Deixa eu te inscrever aqui embaixo, ativar o sininho Seu nome do canal aqui é muito importante E também é claro Não deixe de dar uma olhada no sistema de membros Né mano Com certeza Deem uma olhada aí que vocês vão gostar Mais de 250 vídeos exclusivos Todo o conteúdo do canal Sai de forma antecipada Pra quem é membro Então vale a pena vocês darem uma olhada Pro pessoal aí que já é membro Muito obrigado pela força Ajuda demais Agradecimento em especial pro Gabriel Pro Zeke e pro Mestre E vamos lá né cara Exato Como foi muito bem dito Galera, muito obrigado Esse apoio incrível Que você não aprendeu de verdade Só tenho a agradecer mesmo de coração Agradecer aos brabos aí né Gabriel, Zeke e Mestre Mas não soube Pra todo mundo que der esse apoio Incrível né cara Com certeza Cara, sem mais delongas mano Bora lá Vamos Então manda Uma chinesinha Let's go Bora lá vem Um Dois Três Vai É vamos ver se ele vai conseguir ajudar a coisa Porque o maluco lá né Quer começar um bifão velho É Nessas Parada meio medieval Tem isso né É casamento Pra casamento Arranjado Pra fortalecer Até hoje em dia Eu acho que tem isso Ah real cara É que não é escancarado Mas deve ter Não Acontece o seguinte mano Antigamente isso era comum Tá ligado É Hoje isso é raro Mas acontece Tipo assim Raro no nosso cotidiano Tá ligado Porque se você foi pra Índia Isso aí até hoje é normal É Sim É louco Sim Porque na Índia eles tem um bagulho de De castas né Que chama Então tem famílias que são tipo De castas maiores lá Tá ligado Que são tipo Família de renome Aí essas famílias só casam entre elas Tá ligado E aí é tudo arranjado Entendi Não só lá né Mas assim Aqui por exemplo No nosso convívio América do Sul América do Norte Europa Essas paradas tem menos né Mas ainda É Cara eu lembrei aqui Tá tudo certo com o teu OBS né Cara meu OBS Tá certo como nunca Tá ligado Tá bom então Eita suou hein mano Se suou Cê sabe que a situação não é boa Caralho que merda Tá sendo escutado desse cara hein velho É Não sei porquê mano Tipo o Uriu vai atrapalhar Não tem que atrapalhar Tem que atrapalhar Olha aí ó Descei ali já voando Voando só de olho Aí é Vamos ver a reação Essa vai ser boa De Você vai pegar bem na hora Aí é pronta Essas vezes foram atendidas Olha isso mano Já falei que quer ver ele Aí de repente ele ó Boom Você tipo um príncipe encantado É príncipe encantado não É um príncipe encantado Que fala né Que vai vir salvá-la do Queria ver se ele vai Tá com o cabelo É Tá com o cabelo É mano Vai tirando Ficou da hora Esse brinquinho nele né Ficou mano Style Quatro Foquinhanos Cara Que ela ficou na espera É Sem dúvida Ela é a principal Aí viu mano É Cresceu né Cresceu né mano É Ó Chegou nas legisadas É Galante É É rapaz Tá mas e aí Tem jeito diferente de entrar O Renan odeia ele Por causa da que é malucão Pois é mano E ó Chegou na Chegou no x da questão É Chegou Mano Mano Sabe o que ele pode fazer também mano Por que Ó Ele é da Realiza né Descobriu É Ele pode mano Falar mano Fazer uma conta proposta aí Tá ligado Pra casar com ela mano Que aí a família dela vai ficar de boa E Vai salvar isso aí né Não Não mas o Rio não é da Realiza Ele é mano Não é não Não desse reino Não Mas ele é Sim Verdade né Ele é pô Só ele falar É que eu não sei se eles vão considerar Aí tipo Maltratavam ele Então Então Cara Que parada de pressão na cabeça que ele tomou agora É É Cara Mas você sabe quem com certeza Tem uma ideia boa pra impedir que tudo isso aconteça Ah cara Tem muito o que você tá falando velho Dos membros do canal né cara Só não tem Mano Se tivesse Cara aqui já falou mano Mas se tivesse esse anime velho 100% dos problemas já seriam resolvidos mano É ser só paz e amor Felicidade mano Tá ligado Que é os membros do canal né cara Não tá como velho Dei ter vídeo já pronto Com certeza Antecipado Aí meus exclusivos Tá ligado Como não Aí é difícil Que tipo É tipo Ela não É tipo Já tá arranjado A família dela tá no meio Tá ligado Não é como se fosse só ela Se fosse só ela Ela pega e fugia Mas se ela fugia O que acontece com a família dela Então né velho Tá bom hein É Tá bom Olha o pilantra Olha o pilantra Olha o pilantra Olha o pilantra É muita falsidade né velho Dos dois lados né mano É muita falsidade É um cuspindo a falsidade no outro Tá ligado Pois é Se o cara anota Ele Ele é forte Vai ser vilãozão Não sei porquê Eu tô achando que ele Que vai ser o final boss E ele que o Leo Tá atrás da vingança Aí Nossa Que isso Você esqueceu Se a esposa É E ele que o Leo Que isso Que isso Que isso É Que isso Obrigado. Obrigado. Que merda... É... 7 esposas... Ah... Abaixou a cabeça, né, mano? Ai, que beleza ver isso Ficou mais alto também, né, essa menina Ficou só ela aqui, não, né Ela era muito nova Tinha muita crescita, ela já não era tão nova, né Não Ela vai falar que não, né Ai, ai Caralho, que merda, né Esses EP faz pra deixar o público com raiva, né, mano Ih, rebelião, hein, mano Sabe o que que isso tá lembrando? Hum A câmera vai rebelião Sim Verdade, pra quem ainda não tá ligado A gente já terminou a câmera kill pros membros, né Meu canal tá saindo Tá saindo Coitada, mas é porque é real, né Realmente tá viram um paciente da gaiola Então Mal ela sabe que é porque o que tá acontecendo agora Que tá fazendo isso É esse fato Que tá desencadeando essa reação, né, cara Colocar bem posto assim É mal entendido O que que você Você achou aí Foi linda as minhas palavras, né É, cara Palavras motivacionais Em momentos necessitados, né Cai muito bem, né, velho O meu foi mais uma explicação, né Não foi motivacional E ele fica dando pressa em todo mundo, né, velho Ele é o maior escroto esse cara, velho Ó E a sua Então E tava nervoso, né Cê sabe Quando o cara coça a cabeça Numa situação dessas É porque ele tá nervoso, né Sim Ele não sabe o que fazer Caraca Não sei Ó Ele vai tá aí no meio ali, ó Cadê ele? Lembrando Essa casa deles dominou, hein, velho. Rapaz. É, ela toda, toda felizinha. É que o povo não sabe, né, mano? O que que tá rolando, né? Então. É, o povo até sabe, mas não... O povo não tem o que fazer, velho. O povo não tem o que fazer, mano. Ah, estariam enojados, mano. Ah, ele vai aparecer ainda no final, Rio. Tenho certeza. Vai ter algum cantinho. Eu tenho que botar. Ô, louco. Não vai aparecer nem no telhado. Nem pode dar se pergunte com alguma vontade. A gente sabe o que ele vai fazer. Ah lá. Ah, ele é. É, é, é. É, é, é. Ai, ai, você precisa fazer alguma coisa. Ah, eu vou falar com ela. Eita, nois. Você viu que, mano, já teve até a Inter já, mano. Que vai ser o bagulho. Ai, mano. Ah, que horrível ver isso, cara. Ah. E ia chorando. Que horrores, né, mano? É. Nossa. Eita, nois aqui. Só nojeira, né, cara? É. Que ilusão que é esse. Prepara que o menino, nossa menina, vai estar nessa. Cara, já teve até o end, mano. Nossa, o episódio ficou... Mano, foi até o finalzão. Foi jogando ali no meio. Olha aí, rapaz. Ele vai no meio do bagulho mesmo, mano. Eu não quero saber. Eu achei que ele ia sair lá, mano. Tem alguma manobra, alguma estratégia. Não, ele vai no meio. Vamos embora. Vamos embora dessa porra, maluco. Vamos passar essa porra. É isso, cara. É louco. Muito bom, mano. Muito bom. Ah, demais. É, arco final, mano. Você já reparou que sempre eles botam pro arco final a melhor parada, velho. Aham. É. E é isso, né, mano? É isso, né? Agora vamos ver o que ele vai aprontar nos próximos EPs, né? Galera, não deixa eu te fortalecer aquele likezinho. Se inscrever aqui embaixo se não for inscrito. Olha o sistema de membros. Tem tudo quanto antecipado. Se quiser ser o seu primeiro. E semana que vem tem mais, certo? Aham. Então é isso, galera. Muito obrigado, Teste de Coração. E valeu. Falou.